Olá pessoal, meu nome é Adilson, sou gerente de e-commerce da Saraiva e da Siciliana. Eu trabalho com e-commerce e e-mail marketing desde 2001. E nesse tempo todo eu vi muita coisa mudar no e-commerce e no e-mail marketing. E quando eu fui convidado para fazer essa apresentação, comecei a lembrar de muita coisa sobre e-mail marketing daquela época. E eu lembro que tanto para a gente como para os outros varejos, conversando com outras pessoas, com outros colegas de outros e-commerce, o canal do e-mail marketing naquela época chegava a representar de 25% a 35% do total da venda de um site. Portanto, a venda que você fazia a um terço vinha pelo canal do e-mail marketing. Hoje, a venda desse canal para um e-commerce de multicategoria, se o canal de e-mail trouxer 10%, a gente já pode considerar uma taxa muito boa. A gente precisa lembrar também que, assim como a Saraiva, outros e-commerce na sua maioria são multicategorias, então a taxa vai ficar mais ou menos por aí, se a gente falar, no caso específico de um e-commerce de nicho, aí esse percentual pode aumentar um pouco, mas no caso de multicategoria mesmo, a taxa para se comemorar hoje de venda através de e-mail marketing, se chegar a 10% é muito bom. Mas então, o que será que mudou nesses mais de 10 anos? O que a gente precisa lembrar é que, naquela época, a gente tinha, evidentemente, muito menos lojas no mercado no online, então o varejo não era todo mundo do varejo que estava presente no online, e a gente tinha também bases de clientes que não se sobrepunham. E hoje, o que a gente vê, são milhares de sites de e-commerce, e os clientes, eles estão cadastrados hoje em vários desses sites. Então, quando o cliente abre a caixa de e-mail dele, ele tem um monte de e-mail de várias lojas. Então, o cliente começou a receber muitos e-mails, todo dia, e às vezes mais de uma vez por dia do mesmo varejista. Naturalmente, como eu falei, a gente teve uma queda de, se antes chegava a representar 30% o canal, e hoje até 10%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, é perceptível essa queda na venda através do e-mail marketing, e aí bate aquela coisa, o canal precisa responder, você tem meta para o canal, então o que a maioria das pessoas do mercado faz? Solta mais e-mail. E aí o cliente vai recebendo cada vez mais e-mails. Só que chega uma hora que o cliente, ele... E aí é importante lembrar uma coisa, por mais que você faça essa... Você tem essa estratégia de ficar mandando muito e-mail, a venda vai vir. A gente sabe, quem trabalha com isso sabe que você solta e-mail, você traz venda. Só que esse é um formato que a longo prazo não se sustenta. E a venda vem também porque a base, ela se renova. Ela se renova diariamente, porque todo dia você tem clientes novos entrando na base. Então, como ela não se sustenta a longo prazo, a gente vê essa queda através do canal. É preciso que... O que a gente pensou em 2011, na Saraiva, era que, vislumbrando esse cenário todo, a gente chegou à conclusão que a gente precisava fazer algo diferente. A gente precisava fazer algo em que a gente se aproximasse mais do cliente, a gente precisava criar um canal que ficasse mais próximo de um relacionamento verdadeiro com o cliente. Em que a gente mantivesse, através do e-mail marketing, uma relação quase de conversa com o cliente, quando você conhece mesmo os interesses dele e as preferências dele. E aí surgiu a ideia de a gente criar um canal de e-mail marketing, que foi o Sarayvindica. O Sarayvindica, são campanhas de e-mail marketing, onde a gente tem, de fato, essa proximidade com os interesses do cliente. Onde a gente identifica os interesses deles, e a gente mantém essa conversa com ele. Eu vou pedir para vocês imaginarem uma seguinte situação. Imaginem um cliente que entra no site de vocês e, pela primeira vez, faça uma compra. Depois, ele fica um longo período sem comprar mais com vocês. Ele não compra mais. E aí vocês, de posse dessa informação, vocês enviem para ele um e-mail, com algumas ofertas, que sejam complementares àquela primeira oferta que ele tinha feito. Imaginem que ele abra o e-mail, que ele clique no e-mail, e que ele compre uma das ofertas que estavam lá. Imaginem agora que essa experiência dele tenha sido tão bacana, que ele, depois de algum tempo, um período bem menor do que o que ele tinha ficado sem comprar, ele retorne ao site e efetue uma nova compra. Seria bem interessante. E é mais ou menos isso o que a gente conseguiu fazer com as campanhas do Sarai Vindica. Entre os milhares de casos que a gente tem de sucesso com essas campanhas, eu trouxe para vocês um exemplo de um caso, apenas um caso, de um cliente que efetou a sua primeira compra com a gente, na Saraiva, de um console de games, um Xbox. E ele ficou quatro meses sem comprar com a gente. A gente mandou um e-mail para ele, com alguns jogos para Xbox. Ele abriu o e-mail, clicou no e-mail, e efetuou uma compra de um dos jogos que estavam no e-mail. Um mês depois, então, portanto, um período bem menor do que os quatro meses que ele tinha ficado sem comprar, ele voltou ao site, porque a experiência que ele teve foi muito legal. E ele voltou ao site e comprou um novo console de game, dessa vez, um UI. Então, pessoal, o que eu vim... O que eu quero conversar com vocês hoje um pouco, nessa apresentação, é sobre a experiência da Saraiva nas campanhas de e-mail marketing através do abandono de carrinhos e da recompra. A gente sabe, como eu disse, que o mercado, como um todo, ele manda muito e-mail marketing. E ele manda muito e-mail marketing, às vezes, para a sua base toda. E os e-mails, geralmente, são iguais para todo mundo. Então, o cliente começa a ser bombardeado com muito e-mail e de forma idêntica a todos os outros. E a gente acredita que o e-mail marketing pode ser um canal de personalização para a gente conversar com cada cliente de uma forma diferente. A gente tem a questão dos abandonos de carrinhos também. E os abandonos de carrinhos, eles acontecem. É natural que aconteça no e-commerce. Agora, não é todo mundo que trabalha com o e-mail marketing para a recuperação dos carrinhos. E alguns ainda, quando fazem, acabam direcionando o cliente para o site. Então, assim, a gente precisa entender por site, mas não como deve ser o carrinho. como para o carrinho, efetivamente. E é importante que a gente saiba trabalhar, a gente saiba usar o canal do e-mail marketing para recuperar os carrinhos abandonados. Porque eu acho que a maioria de vocês deve saber qual o valor de aquisição de um cliente novo. Então, gente, a personalização dos e-mails é muito importante nesse caso, porque se é caro conquistar um cliente novo, eu acho que é muito importante a gente ter um relacionamento de qualidade com aqueles clientes que a gente já tem. Para a gente não perder esses clientes. no Sarajev Indica, com as campanhas dos e-mails do Sarajev Indica, é isso que a gente faz. A gente procura trabalhar os e-mails de uma forma que cada e-mail dele, são várias campanhas de e-mails, mas cada e-mail é exclusivo para cada cliente. Os e-mails, eles trazem ofertas que são relevantes para cada um que recebe um e-mail da campanha do Sarajev Indica. Os e-mails, eles trazem as preferências de quem recebe o e-mail. E a gente consegue fazer isso com base nos rastros que os clientes deixam através da navegação no site. Então, a gente consegue identificar o que o cliente está fazendo no site e com isso a gente monta as campanhas dos e-mails para enviar essas campanhas. Os e-mails do Sarajev Indica, eles têm umas taxas muito melhores do que as taxas de e-mail marketing comum. Eles têm taxas... Então, é a questão da personalização. Os e-mails personalizados, eles trazem uma taxa de abertura muito maior, uma taxa de CTR muito maior e, consequentemente, uma venda por e-mail muito maior do que o e-mail marketing comum. Se a gente pegar a questão dos abandonos de carrinho, o abandono de carrinho, como eu disse, não é todo mundo que ainda utiliza o e-mail marketing para a recuperação de abandono de carrinho. E quem faz, acaba, como eu estava falando, acaba direcionando o cliente, muitas vezes, clicando no e-mail para a home principal do site, para uma página dentro do site. E o que a gente faz com o e-mail, com o e-mail de abandono de carrinho, do Sarajev Indica, é reconstruir o carrinho que o cliente deixou lá parado. Então, com um clique no e-mail, o cliente já tem o carrinho reconstruído. E o que é mais legal dessa campanha é que a gente não só lembra o cliente que o carrinho está lá esperando por ele, mas a gente também oferta produtos relevantes para ele, com base no interesse dele. A gente, afinal de contas, a gente já sabe quais são os produtos que estão abandonados no carrinho. Então, a gente já sabe o que ele demonstrou interesse. A gente oferta produtos, então, que são complementares àqueles produtos que ele deixou no carrinho. A gente oferta produtos que são similares ao que ele abandonou. Então, com isso, a gente consegue gerar mais valor. Não é apenas falando, olha, você esqueceu, volta lá e compra. Não é isso. A gente consegue criar um relacionamento com o cliente. O canal de e-mail A gente precisa lembrar que o canal de e-mail ele é importante para a gente poder criar esse relacionamento de qualidade com o cliente. A gente precisa ter consciência de que se o cliente está recebendo muito e-mail, ele precisa identificar a diferença de um e-mail personalizado para um e-mail marketing comum. Quando a gente manda os e-mails e o Sarayv indica, a gente está querendo exatamente isso. A gente está querendo que o cliente veja a relevância das ofertas que estão ali. A gente acha que teve uma troca dos slides. Só um pouquinho. A recuperação do abandono de carrinho ela é muito importante porque, como eu estava falando, ela tem um potencial de compra muito grande. Então, assim, se a gente não utiliza ele, a gente está deixando de... a gente está jogando venda fora. A gente já sabe por que o cliente... A gente já tem ideia porque o cliente pode ter abandonado o carrinho. Então, a gente tem que aproveitar o potencial dessa comunicação para tentar fazer com que ele volte e efetue a compra. A gente pode ofertar, por exemplo, e isso vai depender muito da estratégia que cada lojista vai querer colocar na sua campanha. Mas você pode ofertar frete grátis, por exemplo. Você pode ofertar um desconto no carrinho ou naquele produto que o cliente deixou. Você pode ofertar, por exemplo, uma condição de parcelamento maior do que aquela que ele tinha lá. Você pode enviar para ele mais informações sobre o produto que ele demonstrou interesse. Então, isso vai depender... Isso é muito estratégico. Então, isso vai depender do que você está querendo montar para os seus interesses, para a sua estratégia para tentar abordar o cliente. A gente tem que... A gente tem que lembrar que, como o Sarajevo indica, a gente tem um refinamento em vários aspectos dos e-mails. Então, por exemplo, para a Saraiva, que trabalha com um catálogo muito grande e com uma quantidade de SKUs gigantesca, a gente tem muita coisa para contar para os clientes. A gente tem muita coisa para que os clientes descubram o que a gente tem. Então, se a gente olhar o template de um e-mail do Sarajevo indica, você vai ver que tem muito menos ofertas nesse template do que um template de um e-mail marketing comum. Só que, com o e-mail marketing do Sarajevo indica, a gente consegue ofertar muito mais produtos através de uma campanha, de um e-mail personalizado, do que se a gente fizesse com o e-mail marketing comum. Por quê? Porque o e-mail, os e-mails do Sarajevo indica, os e-mails personalizados, eles são para cada cliente. Então, eles trazem ofertas diferentes em cada e-mail. Então, a gente tem a oportunidade com esses e-mails e lembrando, uma coisa que eu não falei antes, essas campanhas de e-mail, elas precisam ser automatizadas. não adianta a gente achar que a gente vai conseguir fazer, produzir, ter uma escala de produção, que seja, alguma coisa, para produzir esses e-mails. A gente não consegue. A gente precisa automatizar. Então, você faz um e-mail que vai ser automatizado e que vai ser diferente para cada cliente. E aí você consegue pegar produtos da cauda longa mesmo. Você consegue ofertar produtos que normalmente não estariam na frente, numa vitrine do site, num e-mail marketing. Você consegue buscar isso lá no fundo. Porque você está trabalhando com os interesses que o cliente deixou quando ele visitou o site, com as preferências dele. Então, é importante, por exemplo, que, no e-mail marketing, vamos pensar o seguinte, no e-mail marketing, quando você coloca as ofertas, normalmente você promociona essas ofertas. e aí o que você muitas vezes faz? Você sacrifica a margem que você tem no produto para colocar as ofertas no e-mail. No e-mail personalizado, com o e-mail automatizado, que você vai buscar, você vai vasculhar os produtos do seu catálogo, você não precisa promocionar o produto. Você já está trazendo para o cliente produtos que muitas vezes ele nem conhece. Ele não iria no site pesquisar esses produtos. Só que você reconhece esse perfil que o cliente deixou. Então, você consegue oferecer para ele produtos que vão ser do interesse dele. E aí, você consegue ganhar até na margem. A gente precisa, como eu falei, esses e-mails são automatizados, e aí, citei no começo da apresentação, que os clientes recebem muito e-mail e aí os varejistas mandam muito e-mail e aí cria esse vício. E com os e-mails automatizados, outra vantagem que a gente tem na Saraiva é que você consegue determinar quantos e-mails cada cliente vai receber. Então, se são várias campanhas que a gente trabalha, a gente consegue determinar a quantidade de e-mails que cada cliente vai receber. Então, eu não preciso mandar todas essas campanhas para aquele cliente. Mesmo que sejam e-mails exclusivos para cada um, o que adianta se eu tiver 15 campanhas, 20 campanhas, e ele receber 20 campanhas porque ele navegou no site e eu tenho essas campanhas de acordo com a navegação? Não adianta nada, porque eu vou bombardear ele do mesmo jeito. Então, essa inteligência de utilizar as ofertas, como utilizar também o controle na quantidade de e-mails que o cliente vai receber é uma das vantagens das campanhas que a gente faz no Sarai Vindica. A recompra, quando a gente fala de recompra, e a Viviane estava falando na introdução, quando a gente fala de recompra, ela tem um potencial tão grande, tão importante para qualquer varejista, para qualquer e-commerce, só que ele não é bem trabalhado. e a gente tem, com o e-mail marketing, um potencial de fazer com que o cliente volte ao site e compre novamente com você muito grande. A gente pode criar várias campanhas, aí cada um vai pensar na sua campanha, mas a gente pode criar várias campanhas estratégicas para fazer com que o cliente volte e compre com você. Então, o cliente pode, por exemplo, você pode, por exemplo, criar uma campanha para o cliente de reativação. Você determina o período, isso vai ser para cada um, você cria um e-mail para reativar o cliente. Então, o cliente ficou um tempo sem comprar com você, você envia uma oferta para ele voltar e comprar. Essa oferta pode estar baseada relacionada com aquela oferta que ele já tinha comprado. Lembra do exemplo que eu dei no começo? Então, uma oferta complementar, uma oferta que é similar àquela que ele fez. Você pode colocar uma oferta que seja similar, portanto, que ele já comprou. Meu tempo já está esgotado, é isso? Vou tentar acelerar, tá bom? Só um dado importante de recompra, quando a gente está, se um site trabalha com multicategorias, é importante você saber que existem várias taxas já de mercado de recompra. Então, você precisa trabalhar as suas campanhas de e-mail marketing com isso na cabeça. Então, cada campanha e para cada categoria de produto, você vai ter que criar uma estratégia diferente, você vai ter uma meta diferente. Isso é importante na hora de você elaborar essa campanha de e-mail marketing. Com os e-mails do Sarajevo Indica, a gente fecha um ciclo de compra do cliente. A gente consegue identificar as preferências, o que é relevante para o cliente de forma inteligente e automatizada e fazer esses e-mails para o cliente. Então, isso é muito importante. A gente acompanha através da navegação do cliente, da compra dele ou do abandono dele e a gente consegue manter esse contato com ele através dos e-mails marketing, mantendo esse relacionamento próximo com os clientes. A gente tem um dado que é muito importante só para vocês verem o valor de um e-mail personalizado, de campanhas de e-mail personalizados, mas a gente tem um dia, isso depende do dia, mas a gente já chegou a ter um resultado de até 10% da venda através do canal de e-mail personalizado. Então, da venda total do site, a gente já conseguiu ter uma captação através desse canal de até 10%. Claro que essa taxa varia, mas a gente já alcançou esse número. O que que fica de lição, pessoal, dessa apresentação? É importante que o cadastro do site seja fácil para o cliente, é importante que seja um cadastro completo, é importante que o cliente navegue logado pelo site, é importante que ele, você provoque o cliente durante a navegação para que ele se logue, é importante que você crie, por exemplo, no site, personalização e diga para ele que se ele navegar logado, ele vai ver coisas que interessam a ele. Então, fazer com que o cliente navegue logado é essencial para o sucesso dos e-mails personalizados. Para encerrar, rapidinho, eu trouxe três mensagens de clientes nas redes sociais, depois que receberam e-mails do Sarai Vindica. Eu queria mostrar para vocês. Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.